Olá meninas! Então, hoje eu venho pra mais um vídeo e o vídeo é de como eu arrumo a minha mala pra poder ficar 3 dias na praia. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou arrumar aqui. E agora, nessa necessidade aqui, eu vou colocar tudo que eu vou usar de cozinha de higiene. Então, eu vou colocar shampoo e condicionador, protetor solar, né, que é muito importante, desodorante, esse daqui que é um livin da Alce, esses dois aqui também, que é pro cabelo proteger do sol, um perfume, escova de cabelo e prendedor de cabelo. E é isso. Então, a nossa necessidade já está pronta. E agora, meninas, eu separei as minhas roupas aqui por look, então coloquei um short e uma blusa, tá vendo? Aqui eu deixei duas blusas reserva e duas saias reserva também. E vou colocar os biquínis dentro dessa bolsinha aqui. Eu estou levando dois biquínis, tá? Vamos colocar dois biquínis. Então, eu estou levando dois, porque eu acho que tem necessidade de levar mais que dois. Então, os biquínis eu vou deixar aqui separados. E agora eu vou colocando os blusas aqui dentro, porque eu vou levar essa multilinguista pra ficar aqui dentro. Vamos lá. Ah, e também estou levando o pijão. Então, primeiro eu vou colocar o pijão. Vou colocar esse daqui. Vou ir dobrando pra ver se fica mais fácil, pra caber tudo. Porque os shorts dão mais volume, né? Então, vamos colocando aqui. Eu acho que vai dar pra colocar. Vamos lá. E... Vamos colocar esse daqui. E aqui no cantinho, eu vou colocar esse daqui que são as roupas úteis. Então, vou colocar ele aqui no cantinho. E... Fechou. Um pouquinho aqui. E... Prontinho. E a mochila, até que não ficou tão cheia lá, né? Então, e agora, nessa bolsa aqui, que é a bolsa de praia, eu vou aproveitar pra colocar os outros negócios que eu não compro dentro da mochila. Então, eu vou colocar a minha céssica. Prontinho. O óculos. E os biquinhos. Ficou assim. E esse daqui que é aquele negocinho de ficar na praia, eu levo dentro do carro mesmo. Eu coloco ele daí. Então, é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado de saber como eu aluno a minha mala. E é isso. Se gostou do vídeo, dê um joinha aqui embaixo. Se inscreva no canal. Um super beijo. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau.